A paz do Senhor! Bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso momento de leitura da Bíblia Sagrada. Hoje é dia 3 de março de 2023 e nós vamos ler o capítulo 18 do livro de Lucas. E eu peço agora, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus encontre no nosso coração condições de semear a boa palavra e que ela possa germinar, nascer, crescer e dar muitos frutos, em nome de Jesus. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Porém, havia também naquela cidade uma viúva que sempre o procurava dizendo julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me. Então o Senhor disse Ouça bem o que diz este juiz iníquo Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Jesus também contou esta parábola para alguns dos que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens foram ao templo para orar Um era fariseu e o outro era publicano O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros Nem ainda como este publicano Jejudo às vezes por semana e dou odismo de tudo o que ganho O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu Mas batia no peito, dizendo Ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa E não aquele, porque todo que se exalta será humilhado Mas o que se humilha será exaltado Traziam também as crianças a Jesus para que ele as abençoasse Mas os discípulos, ao verem isso, os repreendiam Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, disse Deixem que os pequeninos venham a mim e não os impeçam Porque dos tais é o reino de Deus Em verdade, lhes digo Quem não receber o reino de Deus como uma criança De maneira nenhuma entrará nele Certo homem de destaque Perguntou a Jesus Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho Ou em seu pai e sua mãe Então o homem disse Tudo isso tenho observado desde a minha juventude Ouvindo isso, Jesus lhe disse Uma coisa ainda falta a você Venda tudo o que tem Dê o dinheiro aos pobres E você terá um tesouro nos céus Depois venha e siga-me Mas, ouvindo ele estas palavras Ficou muito triste Porque era riquíssimo Jesus, vendo-o assim triste, disse Como é difícil para os que têm riquezas Entrar no reino de Deus Porque é mais fácil um camelo Passar pelo fundo de uma agulha Do que um rico entrar no reino de Deus Os que ouviram isso perguntaram Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus respondeu O que é impossível para o ser humano É possível para Deus Então Pedro disse Eis que nós deixamos nossa casa E o seguimos, Senhor Jesus lhes respondeu Em verdade lhes digo Que não há ninguém Que tenha deixado casa Mulher, irmãos, pais ou filhos Por causa do reino de Deus Que não receba no presente Muitas vezes mais E no mundo por vir Receberá a vida eterna Chamando os doze O significado dessas palavras Lhes era encoberto E eles não sabiam Do que Jesus estava falando Aconteceu que Quando Jesus se aproximava de Jericó Um cego estava sentado À beira do caminho Pedindo esmolas E ouvindo o barulho Da multidão que passava Perguntou O que era aquilo Anunciaram-lhe Que Jesus, o Nazareno Estava passando Então ele gritou Jesus, filho de Davi Tenha compaixão de mim E os que iam na frente O repreendiam Para que se calasse Mas ele gritava Cada vez mais Filho de Davi Tenha compaixão de mim Jesus Parou E mandou Que trouxessem o cego E tendo ele chegado Jesus perguntou O que você quer Que eu lhe faça? Ele respondeu Senhor Que eu possa ver de novo Jesus lhe disse Pois então Veja A sua fé Salvou você Imediatamente Ele passou a ver de novo E seguia Jesus Glorificando a Deus Também todo o povo Vendo isso Dava louvores A Deus Aleluia Louvado seja o nosso Deus Eu quero pedir agora Que o Espírito Santo de Deus Possa aplicar essa palavra Ao nosso coração Em nome do Senhor Jesus Amém Deus abençoe cada um de vocês E até amanhã Na nossa próxima leitura Amém 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 Obrigado.